Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Lançado exclusivamente em 2011 para PS3 e Xbox 360, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi era um jogo muito ambicioso, mas que infelizmente acabou recebendo críticas mistas, tanto pelo público quanto pela crítica especializada, entre muitas aspas. Pouco tempo mais tarde ele recebeu uma versão exclusiva pra Xbox pra você jogar com o Kinect, e eu nem preciso dizer que esse jogo é simplesmente pior que Dragon Ball Evolute. Eu já trouxe aqui no canal um vídeo há muito tempo atrás, na época que eu ainda era bem, né, robusto, e vocês gostaram bastante daquele vídeo. E naquele vídeo em questão, eu meio que joguei, praticamente que pela primeira vez, e dei a minha opinião sobre o jogo, e até hoje ela não muda. Eu acho Ultimate Tenkaichi um jogo simplesmente tenebroso. Esse jogo não é digno de ter Tenkaichi no nome, e hoje, rapaziada, eu trago um vídeo, digamos que, é, meio que uma gameplay remasterizada, por assim dizer. O negócio é o seguinte, eu tô aqui no RPCS3, e hoje, meus amigos, hoje eu vou estar jogando Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi em 4K, e, surpreendentemente falando, não vai mudar pra ilha nenhuma. Pra quem não lembra, há um tempo atrás eu tava trazendo muitos jogos que, tipo assim, tem no Play 2 e tem só no Play 3. Enfim, jogos que dá pra jogar aqui nesse emulador, porque a gente sabe que o PS3 tem um serrilhado, né, bem frequente na maioria dos jogos, afinal de contas é o PS3. E digamos que é muito interessante trazer um jogo de PS3 que nativamente é em 720, fazendo aqui um pequeno upscale para os humildes 4K. Hoje, então, farei isso com Ultimate Tenkaichi, farei também até um pequeno comparativo lado a lado e, né, assim, isso é, cara, é um vídeo só pra testar, né. Porque, assim, pra quem não sabe, esse jogo, ele tava em game ainda aqui no RPCS3, e há pouco tempo ele está agora playable. Então, dá pra jogar e zerar essa bodega no seu PC, se assim você quiser. Vamos só conferir aqui, então, as configurações que eu fiz aqui pro jogo, e ele não está em 4K, peraí, agora sim tá em 4K, né, 300% de escala de resolução. Vamos lá, então, aqui um Apply, Save, e vamos abrir essa belezinha aqui. Só pra deixar claro, eu pretendo trazer aqui pro canal, digamos que, um vídeo bem mais esclarecido, roteirizado, bonitinho, falando mais sobre esse jogo, de por que ele é tão ruim, e vai ser meio que uma análise completa, tá. Apesar desse jogo ser um desastre, uma catástrofe, que eu vou mencionar nesse próximo vídeo, ele tem sim umas ideias novas e, digamos que, diferentes e revolucionárias pra época. É aquele famoso jogo que, assim, a ideia é boa, a execução é uma droga. Mas é tipo isso, não tem muito o que dizer mais sobre isso, não. A abertura desse jogo, ela é até legalzinha, é até bonitinha, só que, pelo amor de Deus, ela é extremamente preguiçosa, por assim dizer, né. Mas tudo bem, isso não vem ao ponto, não vem ao caso, na verdade. Muitos jogos de Dragon Ball trazem suas próprias soundtracks originais e distintas, mas aqui no Playstation 3, eles reciclaram muitas músicas de jogos do Play 2, né, da franquia Budokai e Budokai Tinkaiichi. E é bom e é ruim ao mesmo tempo, né, porque seria legal ter umas músicas diferentes, mas também é sempre bom ouvir os clássicos aqui, né. Então essa aqui é a tela inicial do jogo, eu não vou fazer meio que uma review dele ainda, tá, se vocês quiserem ver isso, eu vejo lá no outro vídeo. O nosso foco aqui é ver a diferença do jogo rodando em uma resolução maior, né. Então o negócio aqui é o seguinte, vamos aqui pro modo batalha, né, perceber que tem aqui o Hero Mood, isso que seria reaproveitado parcialmente mais tarde em Dragon Ball Shinovess. Porque pra quem não sabe, esse Hero Mood, você cria o seu próprio personagem, ao seu gosto, à sua maneira, e você vai jogar meio que uma história alternativa, sei lá, alguma palhaçada desse tipo. A questão é que você cria o seu personagem pra ele ser o protagonista da história, assim como acontece em Xenovess. Devo dizer que nesse jogo isso não deu muito certo, né, eu acho que nem preciso dizer. Muito bem, então vou começar nosso comparativo agora, vamos colocar o lado a lado aí, PS3 e emulador. É assim, só que a gente percebe mesmo é, digamos que, serrilhado, né mano, serrilhado ele some um pouco. Tá, vamos jogar agora aqui um pouquinho. Eu vou tentar ir colocando lado a lado assim, durante o vídeo, tá, porque é que eu posso dizer, esse jogo, cara, esse jogo ele é complicado demais de jogar. Eu vou explicar melhor. Vocês estão vendo tudo isso que eu tô fazendo aqui na tela? Vocês estão vendo toda essa animação? Tudo que tá acontecendo? Eu juro pra vocês, eu juro, eu juro, que a única coisa que eu tô apertando é quadrado. É sério. Muito bem, ele preserva a carga de Ki na setinha pra baixo que a gente viu no Raging Blast 1 e 2. E eu acho que os especiais também são feitos no analógico igual no Raging Blast. Só que eu não tô conseguindo fazer aqui o especial agora, eu não sei porquê. Se eu vir aqui no skill list, vai ter aqui a Never For Give You... Ah, na verdade, eu tô usando o analógico errado, mano. Não, não tá certo, o analógico tá direita mesmo, é o R3. Olha só, não tá funcionando os especiais. Que legal, né mano? Que legal, mas tudo bem, vai. Eu vou apertar só a quadrada aqui, vocês vão ver o que dá pra fazer nesse jogo. É um negócio hediondo demais. E percebam, percebam a bizarrice aqui nessa luta inicial, cara. Barra daqui, está lutando contra a Frieza. Beleza, até aí tudo bem. Tá ali na vez do Frieza, beleza, até aí tudo bem. Mas, mas... Tem a terra ali de fundo. A terra tá ali atrás, por que que a terra tá ali atrás? Alguém, pelo amor de Deus, me explica por que que a terra tá ali atrás, mano. Isso não faz o menor sentido. Pelo amor de Deus. Esse is the end. Eu acho que os comparativos que eu vou fazer, eu vou fazer durante essas cutscenes, né? Já que ela é padrão. Tanto no... É padrão, sempre repete, né? Então eu vou usar essas cutscenes pra ir colocando o lado a lado pra vocês aí. Já que fica complicado de eu querer fazer o lado a lado de qualquer outra forma. Já era, Barra. Já era, meu chato. Foi de F, mano. Foi de F. Lamento por você, inclusive. Muito bem. Dá um next aqui. E vai ter a somar as cutscenes animadas mesmo. Coisa que, sei lá. Aí vai rolar abertura de novo. Mano, quando o assunto é jogo, eu prefiro que as cutscenes sejam todas em CGI, 3D, com gráfico do próprio jogo. Porque, na minha opinião, fica bem mais original, fica mais característico. Eu sei que provavelmente deve dar mais trabalho pra fazer, né? Eu não sei. Mas, enfim. Agora, uma coisa que eu acho legal nesse jogo é que ele recicla, mais uma vez, o... Digamos que a maneira de modo história que a gente vê no Dragon Ball Bodokai 3 e no Tenkaichi 2. E tem um bugzinho aqui, né, mano? O Vegeta, o Goku e o Piccolo estão invisíveis, mano. Que porra é essa? Tá invisível aqui, mano. Eu ia fazer um lado a lado aqui agora. Mas não vai ter como, né? Porque tá invisível, não vai ter como eu ficar comparando muito assim. Então, vocês percebem que vai ter ali o Radar do Dragão no Katu superior direito. A gente vai tá voando aqui pelo mapa. Igual do Tenkaichi 2 e Budokai 3. Vai ter aqui o mapa todo amplinho. Eu confesso que essa parte aqui do jogo eu gosto. Eu acho interessante. Porque é bonito, sim, ter o personagem voando pelo mapa. E ter o suporte aí do lado também. Só que é só isso. O resto, tudo assim, no jogo é uma coisa realmente horrorosa. De feio. E eles reciclam aqui também mais ou menos o mesmo gráfico do Raging Blast. Você vê que o modelo 3D do personagem é bem parecido. O que eu acho bonito. Sinceramente, esse gráfico aqui pra um jogo de Dragon Ball é muito mais bonito que o Shinovespe, por exemplo. Mas é isso, clãzinho. Vídeozinho rápido aqui pra vocês. Muito em breve eu vou trazer meio que a minha review aqui. Minha análise completa de Ultimate Tenkaichi. Pra que vocês entendam mais ou menos por que o jogo é tão odiado. Apesar de que eu acho que, né, vocês já sabem. Mas eu tô muito afim de fazer uns videozinhos nesse estilo. Meio que review, narração de fundo. Eu gosto de fazer vídeos assim. E aí, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em um próximo jogo. Ou melhor, próximo vídeo, né? Próximo jogo também. Muito obrigado, valeu e falou.